Criatinha Here the wall Right now I need a miracle Hurry up now, I need a miracle Tanto nunca ficava cair nada Hoje em dia Eu nem mamãe da queixa na casa Você nunca entra Eu nunca ouvi O tempo começa a chintel Faz merda quem nunca orgulha Faça parte minha luta Luz tá na selva Cibuca caça Puta caçado Pali O Vitória te incomoda Mabuluta esse que tá hoje Não passa mal Não faz mal Que ti hoje tá assombrando Da de puta cabeça fudido Bade cai bade toma no bico Forte o flama Minha perfeita Não tompa moda e te escraveira Era pra prenda Mudanças tem na minha neira Tudo que tu tá perfeito Com conforto é que tu queres Nem me toca na queira Tanto nunca fica baganada Minha mama ta queixa na casa Você nunca ouviu Que não me toca O tempo começa a chintel Era tarde de manhã Rapaz de abar de cana Era tarde de manhã E a ropa diabaricana Era tarde de mambo e de niggas que não amavam Tá entendendo que o pecado é pior Muito azarado que o passado é pior Minha conquista tem-nos com rancor E meu amigo que faz na chuva ou na sol Piteu não com o bico, nunca minha senhora Nunca tá te cantando meu bandidos Vão dizer se então nós tá matando Canta vive pra nós que churcamos Com humidade no meu coração Tudo na mão de Deus Não tá bem onde agora ele é bom O único que vai agora ele tá acompanhando O único que vai agora ele tá acompanhando O único que vai agora ele tá acompanhando Tanto luta fica pra canada Tanto luta fica pra canada E minha mama tá queixa na casa E minha mama tá queixa na casa Eu sei o que dá Mkinkahubil O tempo um começa xintil Era tarde de manha rapa diabar de cana Era tarde de mambo e de niggas que não amavam Era tarde de manha rapa diabar de cana Era tarde de mambo e de niggas que não amavam Mkinkahubil 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 Mkinkahubil